Agora vou contar pra vocês a história de um rei, o rei da fria, aleluia! Se o Espírito de Deus se morre em Deus, como rei da fria, Se o Espírito de Deus se morre em Deus, como rei da fria, Eu canto, eu canto como rei da fria, Eu canto, eu canto como rei da fria. Se o Espírito de Deus se morre em Deus, como rei da fria, Se o Espírito de Deus me mostre em mim, eu danço como rei da vida Eu danço, eu danço, eu danço como rei da vida Eu danço, eu danço, eu danço como rei da vida Vai, vai, vai Eu danço, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço como rei da vida Eu danço, 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 eu danço Atenção! Aí, minhas caras! Aquele jambi era pequenininho! Assim que o excelente Os homens são excelentes E que serão Um gigante! A minha mulher! Cantando isso! Tivando mais, sério e pó Tivando mais, sério e pó Tivando mais, sério e pó E a tua carne já acquaintão A minha mulher! Tivando mais, sério e pó Tiring e pó Tivando mais, sério e pó Tivando mais, sério e pó E a tua carne já парa E a tua carne já está entrando T tents, zu helfen T Susan, zu Ahhh tientez minha mulher Eu danço, eu danço, eu danço bem aqui Eu pulo, eu pulo, eu pulo bem aqui Eu brinco, eu brinco, eu me coloquei aqui Aleluia!